Música Em Bandejoz, no próximo sábado, 18 de Outubro, pelas 10h30, ao rio local, 9h30, em Portugal, vai decorrer uma manifestação pelo rio Guadiana. A manifestação foi convocada pela associação cidadã Salvemos El Guadiana. Vários coletivos e associações juntam-se ao apelo. A associação tem vindo, desde 2016, a lutar contra a poluição do Guadiana. O rio é poluído pelos nitratos, provenientes da agricultura e produção de gado, mas também resíduos diversos, como despejos ilegais de restos de obras, resíduos de plásticos, provenientes das estufas e de sistemas de rega e lixos deixados por pessoas que frequentam as margens. Neste momento, um grande problema são espécies exóticas invasoras, como o jacinto de água ou o comalote, como é conhecido em Espanha, com o nome científico de Eccornia cracipes, que tapa a água, é tão grande essa quantidade, impedindo a chegada da luz para as partes mais profundas da água, provocando a morte dos outros seres vivos. Os responsáveis da associação dizem que Badajoz vive de costas voltadas para o rio. Para contrariar isso, apelam a todos os habitantes de Badajoz, aos pacientes e às pessoas das redondezas, que se juntem à manifestação para que as autoridades locais, regionais e nacionais atuem. A Coelho está solidária com tudo o que puder contribuir para a qualidade deste rio, que é também português. Apelamos a que se contribua para ter rios mais saudáveis e lembre-se de ajudar a preservar o ambiente.